Domingão dia 22 de outubro de 2003 no Sítio Picada Bado Wagner, Sítio Picada No balneário do nosso amigo Wagner, Sítio Picada, muito bom, ambiente familiar Só gente boa aqui ó, piscina, fiz uma filmagem aqui com o Drone E encontro com essas pessoas aqui de fim do trato Que é mesmo que seja parente meu Primo do meu, meu cunhado, meu saudoso cunhado de Dino E essa aqui também, gente de filho do trato da Mombasa Ciro, Ciro Virgínio E meu primo Legito Júnior E é isso aí Mombasa Conheça o meu, boa tarde O Bado Wagner O Sítio Picada fica situado após a cidade, após as três barragens E fica no leito do rio Banambuiú Barragem do, a montada do jardim E a também da picada Obviamente que esse visual aí a gente só consegue ver em época de inverno né Mas nessa época as estradas estão em boas condições Tá tranquilo pra chegar lá O adversário é o sol, tá muito quente Pegando fogo nessa época do ano Tentei até fazer uma filmagem com o Drone lá Mas não foi possível, deixar pra outra oportunidade E é isso aí, muito show lá Beleza Ambiente bem social também Mais um atrativo para a Mombasa Vamos sair pra algum lugar Quem sabe até dançar A lua linda vai clarear Tomar um show Dialogar O que tem que ser, será Não sei fingir Se meu olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou E agora quer falar Eu esperei horas, esperei dias Esperei meses, esperei anos Esperei tempo pra ficar com você E agora que está aqui comigo Por favor Não vai embora não